Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Ih, Tata, é o nome Tata Caveira, como falei pro Maicon agora há pouco, Exu Caveira, João Caveira, é um nome que pra nossa sociedade soa como um nome... Do demônio. Demoníaco, brusco, alguma coisa desse tipo. Apesar das pessoas não entenderem que Caveira é o que, na verdade, todo mundo vai virar um dia. É, mas... Mas... Somos na Caveira, né? É, mas eu digo que a gente vai se tornar só Caveira, né? Por que uma escolha de um nome que acaba sendo, vamos dizer, na linguagem moderna, o marketing, uma propaganda negativa pra algumas pessoas? Olha, esse nome não veio, né? Esses nomes, na verdade, eles são nomes cabalísticos dentro daquilo que a gente trabalha. E a gente vai apresentando pras pessoas pra que elas possam identificar aquilo que a gente quer passar, né? Mas aqui do lado de cá, conforme você tá vivendo, depende de onde você tá vivendo, o nome pra gente é cada vez mais, menos importante. Então, dá um nome pra vocês, pra que vocês se identifiquem, né? E como as religiões africanas foram abrindo muito pra que vocês pudessem ir ampliando, a gente foi utilizando esse meio e dentro desse meio vai passando. Mas isso com o tempo também vai se desassociando. Porque esse símbolo da Caveira tem a ver com a transmutação, tem a ver com a mudança do interior, com a alquimia também. E também tem o fato de muitos trabalharem com o desencarno, com a passagem, os caveiros trabalham muito com a transferência de mundos. Então, você desencarna aqui e você vai pra outro. Então, vai utilizando esses símbolos que são conhecidos pra vocês. É mais pra vocês do que pra gente. É pra você entender o que tá, ó, esse trabalha com isso, esse trabalha com aquilo. Entendeu? São mais símbolos que vocês, porque vocês são muito apegados a nomes. É necessário o nome. É, eu vou chegar aqui e falar, qual é o seu nome? Eu falo, não tenho. Você é um cara assim, mas como eu não tenho? Como que eu me refiro a você? Quem é você?